Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje e perdoai as nossas dívidas Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Mas livrai-nos do mal, amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Vem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje e perdoai as nossas dívidas Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Mas livrai-nos do mal, amém Mas livrai-nos do mal, amém